A cristaleira que a gente fez... Isso aqui era o box do banheiro social. Uma parte, né? É, um pedaço do box do banheiro social. Porque agora não faz sentido, não tem mais dois... Já não fazia, né? Mas antes tinha dois quartos do apartamento e era o banheiro social. Agora ele virou um lavabo, de fato. A gente usou esse espação do box pra fazer essa cristaleira. Que era um negócio que ela reclamava sobre não ter armazenamento de... De louça mesmo. E aí a gente usou... Quem acompanha a gente já sabe que a gente usa bastante essa iluminação lateral. Pra esse tipo de solução.